Fala galerinha aqui do canal do Valtinho, começando mais um vídeo aqui com vocês A meta de likes 20 e a meta de inscrito 30 E eu já tô quase ganhando esse daqui E bora pro vídeo Eu tô jogando essa daqui Eu amo jogar essa daqui Mas eu espero que vocês estão gostando do vídeo Deixa muito like Deixa muito inscrito E pulo Ó, tem gente lá Tem gente lá Ó, aqui tem um Ó lá Deixa ele se matar aí, ó Aí matei E aí E aí Aí Morri Aí matou meu amigo Ah não, não matou meu amigo, matou inimigo Ah, vão morrer, vão morrer Quer ver? Aí Sobrevivi Sobrevivi Matei ela Aí Vamos pegar eles Vamos pegar eles Aí matou Ganhamos 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 pessoal Ganhei pessoal Eu vou lá jogar Como que ele ia Eu vou jogar pra vocês Pra ver como que ele ia Eu não sei onde que vocês querem que eu vou em um evento Eu acho que é melhor eu ser onde que eu tava o duplo Vai, vai, vai Galera Não achei ninguém Ó, tem um aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vai morrer Ih, morreu O meu amigo morreu Vou matar eles Espera Você vai ver Só tô distraindo aqui ele Ó Não saber onde que eu tô mais Aí ele chegou Vou matar Caramba Tem muita gente aqui E tem gente boa Mata Mata ele Vai, tô só Matar ele Ai Ai Galera Ai, morri Galera O que é Vai Oito Sete Seis Cinco Quatro Ah, morreu O cara não fez nada Mas vou Pelo menos Ficar uma Qualificação Dois Bora pra Vamos ver Eu vou mostrar Essa pra vocês Galera Vamos ver Vamos ver Aqui, ó Um aqui Ó Vem Vem Ah, morri Galera Mas pelo menos Tirei um pouco Mata ele Mata ele Tirei um pouco De vida Da base dele Está bom Eu acho Que ele vai Ficar aí Cuidando Seu Peludo Quer morrer Cara Eu tô sabendo Que você Quer morrer Não É pra fazer Assim com Minha base Cuida aí Cuida aí Tirei Vai, pega eles, pega eles. Olha lá um. Eles ganharam. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Vamos e... Fala. 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 Fala.